Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é é o Takalio e nesse vídeo eu vou falar sobre aprimoramentos no Ragnatales, como funciona pra você refinar aí seu equipamento, sua arma, sua armadura. Então aqui tem alguns itens que é usado no refino. Eu vou refinar o equipamento, então é diferente você refinar uma arma para um equipamento, mas a ideia é a mesma, só os itens que é diferente, realmente. Então eu vou refinar o meu capuz de morfeu, e por que você tem que refinar os equipamentos? Porque alguns equipamentos vão dar um buff conforme o refino. Capuz de morfeu vai me dar a conjuração variável menos 5 a cada 2 refinos, então se eu deixar ali mais 8 já vai dar um 20% a menos. No nível 7 ele já vai dar mais 10% de SP, e no refino 9 a conjuração não pode ser mais interrompida. E esse refino aqui eu não tenho muito interesse de realmente pegar. Seria interessante pegar o 10 para pegar 25, mas é bem difícil você pegar mais 10. Então acaba não compensando os gastos para deixar mais 10 e pegar 5%. Então o mais 8 para o capuz eu já acho muito bom, que vai diminuir 20% da minha conjuração. A ideia sempre é pegar a insta, então esse refino 9 é insta skill, então esse refino 9 aqui já não é muito interesse. Ok, então eu vou desequipar aqui ele. Para você refinar ele, tem vários modos de refinar. Tem um modo de refinar pelo pergaminho, tem outro jeito de você refinar pelo refinador. Eu vou mostrar primeiro com o refinador aqui. Então até o nível 4 a chance é 100% de dar certo, só vai gastar recursos e não vai quebrar seu equipamento. Então eu vou colocar aqui o capuz. Arrastando o capuz aqui para esse campo vai liberar os itens que eu posso refinar. Ó, então eu tenho o Elunion e esse Elunion enriquecido que eu vou mostrar como é que faz. Mas até o nível 4, então você não precisa ter o enriquecido. O Elunion já vai dar 100% de chance de refino. Então, cara, até o nível 4 vai com o Elunion que não tem erro. Então ele vai ter um custo aqui de 2k. Ó, eu vou refinar para mostrar para vocês. Ó, sucesso, ó, repetir 100% de chance. Já está aí em 2k, agora vamos para o 3k, 100% de chance e 4k. Ok, agora acima do nível 4 a chance com o Elunion já caiu para 60k. Então já não recomendo você utilizar a Elunion para refinar e que tem uma grande chance de quebrar. Já o enriquecido vai para 90k. Mas ainda tem 10% de chance de quebrar. Então existe um item chamado Benção do Ferreiro que faz o item não quebrar. Você então vai utilizar o Elunion mais a Benção de Ferreiro, dando os dois campos aqui embaixo. Tem chance de falhar, né, os 10%, mas não tem chance de quebrar o item. Para isso que serve então a Benção de Ferreiro. No caso aqui vai então gastar um Elunion enriquecido e uma Benção de Ferreiro. Então aqui eu já deixaria ele mais 5, a chance é bem alta de deixar mais 5. Então ela vem em diversos lugares, você consegue ela através do passe de batalha. Fazendo as quests lá do Eden 99, fazendo 4 quests você garante uma Benção de Ferreiro. Também dá para comprar, né, geralmente custa em torno de 3kk. Cada Benção de Ferreiro é bem caro o valor. Só vim aqui, ó, vou abrir o site aqui para mostrar para vocês os preços atualmente, né, do servidor. Aqui então está no site do Ragnateus em Database. Mostra o item aqui, daí você pode ver aqui, ó, ver as lojas que estão vendendo. Ó, tem um cara vendendo a 2k 960. É só copiar o caminho aqui, né, o arroba marketing e telar para lá. Que você consegue então, é, comprar o item. É só dar Ctrl V aqui no chat, que a gente consegue então comprar o item aqui, ó, a Benção de Ferreiro por 2k 960. Essa é uma forma de conseguir, mas também como eu falei, dá para comprar, dá para pegar pelo, fazendo quest diárias lá, fazendo 4 quests diárias lá do Eden. Você consegue uma Benção pelo passe de batalha, você consegue várias Benção no passe de batalha. Outro item aqui, então, é o Eluno Enriquecido. Para você conseguir o Eluno Enriquecido, então, você pode, é, pode comprar, né, pelo, pelo Cash Shop. Mas recomendo mesmo você conseguir, então, o Minério de Mertir e fazer por si mesmo, né. O Minério de Mertir vai vir através do passe de batalha também. Também você pode comprar ele. É, ele não é tão caro. E para você transformar o Minério de Mertir para o Eluno Enriquecido, então, você tem que ir no Eden. Arroba Goeden aqui. Ok, então, tem aqui no Eden também, você, para você conseguir fazer o Eluno Enriquecido. Então, é só você falar com essa bolotinha aqui pegando fogo, né. E ele vai perguntar o que você quer fazer, então, ele faz isso aqui, ó. O Eluno Enriquecido e também, para talicamento de armas, o Oridecon Enriquecido. Eu não recomendo você fazer o Eluno Perfeito e nem o Oridecon Perfeito, pois, é, caso falhar, né, você vai reduzir o nível. E ele tem a mesma chance do que o Eluno Enriquecido. Então, acaba você sempre com o Eluno Enriquecido, mas a Benção de Ferreiro, que não vai cair e a chance vai ser a mesma. Então, aqui, para você fazer o Eluno Enriquecido, então, você precisa ter o que? Clicando em comprar aqui, ele vai fabricar. Então, para criar o Eluno Enriquecido, precisa de um KK, um Minério de Mertir e cinco Elunios. É o que eu tenho aqui, então, o Minério de Mertir e cinco Elunios e um KK. Então, eu vou criar aqui, continue, por favor. E está ali, ó, criado o Eluno Enriquecido. Você também consegue o Eluno Enriquecido, é, Benção de Ferreiro, através aqui, a loja das instâncias em utilidades. Aqui, então, tem a Benção de Ferreiro, tem o Eluno Enriquecido. Então, vai utilizar as moedinhas aqui, é, das quests, né, do 99, que você consegue trocar aqui por, por esses itens. Vale a pena pelo Eluno Enriquecido e Oridecon, mas a Benção de Ferreiro, não sei se vale muito a pena, está bem caro aqui. Então, é assim que você consegue o Eluno Enriquecido e a Benção de Ferreiro também dá de comprar dessa forma. Então, agora eu vou falar sobre o pergaminho de armadura, que é outro item que é utilizado para, para refinar. Esse pergaminho de armadura, então, ele é, é o pergaminho de armadura mais seis, então, ele já vai refinar mais seis sentins de falha. Você consegue esse pergaminho de armadura em chefênia, vai cair nos, nos MVP lá de chefênia. Ou comprando na, no comércio, né, mostrar aqui para vocês, ó, está aqui ele. Vendo os preços, então, está em torno de 5kk. Você tem que fazer, então, uma conta para ver se ele vale a pena, que é o preço da Benção de Ferreiro, que seria mais ou menos assim, ó. Cada Benção de Ferreiro, digamos que vale 3kk. Então, para deixar mais seis, você vai gastar duas Benções de Ferreiro e mais umkk para fazer a pedra ali, né, para fazer o Eluno Enriquecido. Então, você vai gastar 8kk. Então, acaba compensando você comprar pergaminho de armadura, pois ele está por 5kk. Então, você vai economizar ali alguns dinheiros fazendo, comprando o pergaminho de armadura. Também, então, tem o, no comércio, você também pode comprar outros pergaminhos. O pergaminho de armadura, então, acaba sendo mais caro, por causa que tem, tem várias partes, né. Então, vai vender mais, mas, ó, o mais cinco está por 1kk, o mais seis está por 5kk e 500, o mais sete, ó, já está por 18kk, já está bem caro, já. Conforme mais level a sua armadura, né, mais níveis de refino, mais Benção de Ferreiro você vai usar, então, para refinar. Então, é isso, esse aqui é o pergaminho. Eu vou mostrar agora como você faz para refinar usando ele, né. Você tem que vir em arroba gozero, em pronteira aqui, e entrar aqui, então, na sala do refino, que é na direita, aqui na sala do refinamento. E subir aqui, então, vindo para cá. E aqui, você fala, então, com o refinador encantado. Você tem que selecionar o item que você quer refinar. Então, eu quero refinar o capuz de morfeo ilusional. E o que eu tenho na bag? Então, eu tenho o pergaminho de armadura mais seis. Daí você vem aqui, ó, pergaminho de armadura mais seis. Então, você deixou refinar o pergaminho de armadura que está mais quatro já para mais seis? Você está certo disso? Sim. Então, não tem chance de falha. E ele já vai refinar ali, deixando mais seis, sem consumir outros itens. Só mesmo o teu pergaminho que você conseguiu. Então, essa aqui é a forma de você conseguir refinar. Então, agora, conforme vai subindo o nível, vai crescendo o custo para refinamento. Eu vou vir aqui em arroba go3. É no nosso spot da guilda. Aqui é o spot da guilda da Undersdog. Caso você queira jogar com a gente, né? Com a Undersdog. É só entrar no nosso Discord, que está na descrição. A gente joga junto para fazer os conteúdos do jogo, né? Se você queira fazer os conteúdos junto com a gente. Então, é só entrar aqui. Pode ficar aqui no nosso spot da guilda. Salvando aqui e usando a nossa curandeira aqui, que ela vai dar uns puffs a mais. Ela é melhor que uma curandeira comum. Então, esse aqui é o nosso spot, beleza? Ingo3. E aqui também tem o refinador. E falando com ele, então, aqui em refinar equipamentos. Agora, eu vou refinar com a bênção de ferreiro aqui o meu capuz de morfeu. Então, eu vim aqui em refinamentos de equipamento. E vou colocar aqui o capuz. Então, eu vou selecionar o que aqui? Para deixar mais 6, então, eu vou selecionar o Elunion Enriquecido. Que vai dar chance de 70% mais a bênção de ferreiro. Veja que já está consumindo duas bênçãos de ferreiro. Então, é 6kk só em bênção aqui. A partir do level 6, então, começa a ficar esse preço. E conforme vai evoluindo, vai aumentando a quantidade de bênção de ferreiro. Vou refinar aqui. A chance é bem alta. Então, tomara que não dê fracasso, né? Quebrar não vai, né? Por causa da bênção. Mas, vamos tentar deixar mais 7. E depois, tentar deixar mais 8, que é a meta. Então, deu certo aqui. Consegui deixar mais 7. E a minha meta, então, eu vou deixar ele mais 8. Então, eu vou comprar mais bênção de ferreiro. Você pode ver que ainda está custando duas bênçãos. Então, eu preciso de duas bênçãos. E o Elunio enriquecido para conseguir. Então, eu vim aqui no mercado. Procurei aqui a bênção. Então, está por 2kk 960, né? Vou copiar aqui o caminho lá. Vou dar Ctrl V aqui. Aqui, entrando aqui, eu vou comprar duas. Ah, primeiro tem que ter o dinheiro, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, isso tem unskk. Eu estou ficando pobre. Vou pegar aqui o dinheirinho. E vou pegar duas aqui. Pronto, comprei duas. Vamos voltar lá para a Gol 3. Ou Gol 39, né? Que já vem direto para a CAF que você salvou. E vamos falar aqui com o refinador. Então, eu vou colocar aqui o capuz. Vamos selecionar o Elunio enriquecido. E a bênção de ferreiro. Então, a chance já caiu para 40%. Já machuca, né? Já tem grande chance de falha. Mas, não vamos pensar em falhas. Vamos pensar só em vitórias, beleza? Já vamos refinar aqui para ver se vai dar certo. E falhou. Então, acabei perdendo aqui. Ai, vontade de chorar. Então, acabei perdendo aqui duas. Bênção de ferreiro. Mas, não vamos desistir. Vamos gastar todo o meu dinheiro. Não vai desistir jamais. Vamos voltar lá. Comprar mais aqui do cara que está consumindo o meu dinheiro. Eita. Ah, deixa eu pegar mais aqui dinheiro. Ah, eu não tenho tanto dinheiro assim. Ah, eu só tenho isso, cara. Beleza. Então, essa aqui é a minha última tentativa. Caso isso, eu não vou conseguir. Porque acabou o meu dinheiro. Caso você queira fazer uma adoção para o Takali, então manda aí no Rodex aqui. Uns 2kk aí para me ajudar. Estou passando a fome. Eu não consigo comprar por quê. Meu Deus, falta pouquinho. Beleza. Meu bruxo tinha dinheiro. Então, eu vou sacar aqui mais umkk. E deu. Não vou gastar mais dinheiro com nada. E vou comprar duas. Então, essa é a última tentativa. Porque eu não quero ficar miseráveis. Do jeito que eu já sou. Ah, eu estou pedindo esmola para vocês. Então, mande aqui no seu Rodex. Vim criar mensagem aqui. Obrigado, OBG, pelo vídeo. Pelo vídeo. Takalho. Mande aqui os seus centavos aqui, por favor. Seu umkkzinho. Vai custar só 20 zene aqui. 20k. O que é 20k para 100kk, então? Me envia aí a sua esmola aí, por favor. Obrigado. Estou com preguiça de farmar. Brincadeira. Arroba 39, então, para a gente voltar lá. Agora que eu já comprei a benção de ferreiro. Vou falar aqui com o carinha, então. Ah, vamos pegar aqui o cara de novo. Vou pegar o eluno enriquecido e mais duas bênçãos de ferreiro que eu acabei de comprar. E foi. Dale! É isso aí. Na segunda e terceira eu fui. Fechou, então, cara. Consegui aqui o nosso capuzinho. Vamos testar já como é que está meu cast. Esse capuz vai diminuir, então, 20% do meu cast. A build do prof, então, ela é diferente do bruxo. Estou criando um prof mesmo para ir para a chefênia com o Tomo, que veio agora com o Bill 3, né? Veio esse Tomo legalzinho aí. Que dá para colocar quatro cartas. E ele tem chance... Quando refinado, tem chance de conjurar o Meteor Escarlate, né, cara? Esse é muito broke. O Meteor Escarlate é muito bom. Então, se deixar ele mais... Ó, se deixar ele mais... Ó. Não, ele já tem chance, ó. Mas é 10% de chance de conjurar o Meteor Escarlate sem estar refinado. Bem legal. Vamos tentar conjurar o Meteor Escarlate? Calma aí. Ah, tá. Para eu ver meu cast, se dá arroba cast. Ó, eu consigo ver meu cast. Então, ó. Estou 20% faltando ainda para... Para fechar o 100%. Claro que eu posso colocar mais uma carta aqui que vai diminuir meu cast. Eu posso fazer isso. Então, ele reduziu aqui, ó. Se eu dar arroba cast aqui. Então, ele reduziu... É... Ó, sem ele, arroba cast fica em 40%. Então, ele está me dando 20% bem certinho. Usando ele... É... Caiu para 20% de conjuração variável. Mas em outro vídeo eu vou explicar melhor sobre a build do Prof. Do Bruxo. Vou fazer um vídeo para os dois. Ah... Esse vídeo de refinados acaba aqui, então. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Custou uma nota para fazer esse vídeo, então... Cara... Mande o seu Rodex mute. Valeu a todos que assistiram o vídeo. Deixa o like e se inscreva. Deixa o like e se inscreva.